Olá pessoal, hoje estou começando o programa Bate-Papo com Iane, que é patrocínio do jornal Itamarandiba hoje. E esse programa irá falar sobre muitas pessoas de Itamarandiba. Nós iremos falar sobre saúde, nós iremos falar sobre moda, sobre saúde financeira, sobre a história de Itamarandiba, as coisas boas que acontecem aqui, as coisas ruins também. Iremos entrevistar pessoas maravilhosas, espetaculares, que talvez nós não soubéssemos que fossem tão espetaculares para a nossa cidade. Pessoas vividas, pessoas que todos conhecem, assim como pessoas que vocês não conhecem, mas ficarão sabendo da história de vida, do passado, presente e futuro delas aqui nesse programa. Então, nossos amados ouvintes, para começar esse programa, nada melhor que um grande amigo e companheiro rotário, Gregorio Evito Mendes Fernandes. Seja bem-vindo, Gregorio. Muito obrigado, companheira. Muito obrigado, digo eu, por você estar aqui comigo hoje. Uma honra ser convidado, ainda mais no primeiro programa. Sim, o primeiro. Por isso que eu fiz essa escolha, né? Tinha que ser você. Bom, Gregorio, eu estou aqui para saber um pouco de você, para mostrar para as pessoas um pouco de você, porque todo mundo conhece o Gregorio do INSS. Então, eu queria saber quem é o Gregorio? Gregorio é um Itamarandibano, nato, nascido e criado aqui em Itamarandiba. Meus familiares todos são de Itamarandiba e Erika Duva, meu avô morou em Erika Duva. Eu sou neto do Reduzino, Batista Afonso Fernandes, por lado de mãe, e do Vitor Gregorio Mendes, por lado de pai. Então, são duas famílias bastante conhecidas. Mamãe, dona Socorro Fonsina, né? Conhecida na área da educação, 50 anos de sala de aula. Meu pai, meu saudoso pai, né? Compadre Pacotes, conhecido por todos como Compadre Pacutin. Então, assim, vivi aqui em Itamarandiba até meus 14 anos. Foi quando eu saí para estudar. E, graças a Deus, ano que vem, faz 10 anos que eu voltei para Itamarandiba. Então, é a cidade que eu amo, que eu sou daqui, que resolvi voltar e ter meu filho aqui e constituir minha família aqui de volta. E você falou que você estudou fora. Você saiu daqui com 14 anos. 14 anos. Para onde você foi? O que você resolveu fazer? Eu fui para Belo Horizonte morar com a Tia Consola. Era o caminho natural da nossa família, né? Todos os sobrinhos moravam com a Tia Consola. Estudavam com a Tia Consola e moravam. Fui fazer o ensino médio lá. Fiz o primeiro e o segundo ano, a Tia Consola aposentou e voltou para cá. Foi a época até que ela foi mexer no hospital e cuidou do hospital durante um ano aproximadamente. E eu fui fazer o terceiro ano em Diamantina para ficar mais perto. Sou filho único, né? Então, uma mãe queria que eu ficasse mais perto e eu fui fazer o terceiro ano em Diamantina. De Diamantina, eu passei direto na Federal de Ouro Preto e fui fazer direito. Estudei, fiz direito na Federal de Ouro Preto, formei, comecei a estudar para o concurso, mas surgiu uma proposta de emprego em Mariana, trabalhei em Mariana em 2012 e depois fui estudar para o concurso, que foi quando eu vim parar aqui novamente, então não é dia. Mas assim, você queria fazer só o concurso do INSS ou você tinha pretensão de fazer outros concursos ou queria atuar na área como advogado? Como foi essa escolha? Meu caso é curioso, Iane, porque eu resolvi fazer direito sem nunca ter o intuito de advogar. Na verdade, depois de mais velho, que eu cogito talvez advogar futuramente, mais velho, não hoje. Mas eu entrei no curso para fazer concurso. Eu tinha a experiência de alguns primos concursados, de alguns conhecidos, amigos concursados. Tinha a experiência do próprio Wanderson, que é fiscal da Receita, que era um concurso muito bom, que eu morei com ele um tempo quando eu fui para BH, então eu entrei para fazer concurso. E o INSS surgiu como uma oportunidade de um concurso na minha cidade. Então foi por isso que eu resolvi fazer o INSS, para tentar... Fiz o concurso em 2012, que foi o primeiro, quando inaugurou a agência. Fiquei excedente. É um caso curiosíssimo que eu fiquei excedente e começaram a chamar os excedentes. Então, eu era o quarto excedente e o concurso faltava três semanas para vencer. Não sei se você sabe desse caso, esse caso é curioso. E chamaram duas pessoas. Então eu virei o segundo excedente. A terceira pessoa resolveu desistir, então eu virei o próximo. E uma só tomou posse, a segunda não tomou posse. Então eu resolvi... A Diamantina me ligou, passou o contato dessa pessoa, pediu para correr atrás dela. Eu liguei para ela e ela me respondeu que ela não tinha pressa, que ela tinha 30 dias, que era o prazo legal para posse e que ela ia analisar isso aí. E ao final dos 30 dias ela não tomou posse, o concurso venceu, eu não pude ser chamada e a vaga ficou vaga. Então só no outro concurso que teve para o INSS, eu fui lá, ela botei tudo de novo e aí passei e entrei. Aí você veio para cá, foi porque você fez o concurso para cá mesmo ou foi sorte? Esse primeiro, a vaga era para Itamarandiba, só Itamarandiba. Esse segundo não tinha vaga local, tinha vaga regional. Então tinha vaga para a nossa região, que era a Diamantina, mas com a subdivisão de três vagas para Goiás e uma para Itamarandiba. Então eu fiz, eu fiquei em segundo, primeiro escolhi Goiás, eu escolhi Itamarandiba e direto. Nossa, então deu tudo certo. Deu tudo certo. Você realizou seu sonho. E qual carro que você ocupa lá, Gregor? O meu concurso, ele é... O único concurso, a única vaga que tem em Itamarandiba é de técnico do seguro social, que é nível médio. Provavelmente vai virar nível superior a partir do próximo concurso. É uma reivindicação nossa enquanto categoria. Todos os técnicos do seguro social hoje de Itamarandiba têm nível superior. Quase todos os técnicos do seguro social que eu conheço têm nível superior. Então não tem por que manter o nível médio. Então vai vir, eu sou técnico do seguro social, é o meu cargo de entrada. E entrei em maio de 2017 e no final de 2017 mesmo já fui convidado a ser gerente de agência. Somos poucos servidores. O Edivandro, que é o gerente da agência, quando fundou aqui, ele saiu da gerência, começou a advogar. Então não tinha mais interesse de ser gerente. Ele foi convidado, ele não aceitou, me indicou. Eu assumi a gerência no início do meu estágio de probatório ainda e estou lá até hoje como gerente da agência de Itamarandiba. Ai que ótimo, é muito bom. Eu sei que é muito bom você estar lá como gerente. Eu sei disso, viu gente? Porque eu uso muito o INSS. E agora assim, falando um pouco de você, da sua vida pessoal. Você é casado, todo mundo sabe, com a Dani, né? E assim, vocês se conheceram aqui ou você já se conheceu? Não, nós conhecemos o Ouro Preto. Nós nos conhecemos o Ouro Preto. A Dani é de Ubar, né? Inclusive eu busquei longe, né? Que Ubar, passando por dentro ali no caminho de Goiães, você vai até Santa Maria de Itabira, que é o caminho mais curto para Ubar hoje. São quase 600 quilômetros de uma estrada só de curva. Então é longe. Mas nós nos conhecemos em Ouro Preto. A Dani entrou no meu último ano de curso. Então eu estava para sair, eu brinquei, eu atrasei um pouco em meu curso, porque eu cheguei muito novo em Ouro Preto, né? Então eu atrasei um pouco em meu curso e esse atraso foi bom que eu conheci a Dani. Então eu conheci a Dani no meu último ano de curso e aproximei dela mais durante o meu período trabalhando em Mariana. Porque Mariana e Ouro Preto são colados, né? Então eu ia para Ouro Preto muito. Mas começamos a namorar mesmo no último ano de curso dela. E aí começamos a namorar em 2015, oficialmente namorar em 2015 e em 2018 ela veio para cá, em Itamaradiba. Aí casaram tiveram Rafael e eu queria te fazer uma pergunta muito assim, importante, que já me fizeram. Como você se sente? Você se sente realizado como pai? Como que é ser pai para você? O Iane é indescritível para mim ser pai, sabe? Eu sempre gostei muito de criança, sempre eu tenho um xodózinho com o Tiaguinho da Sabrina, por exemplo, que é demais, sou muito próximo dele. Mas eu sempre tive a vontade de ser pai, era uma decisão. A Dani, quando veio para cá, a gente falava que ia esperar, né? Firmar a vida profissional para ter filhos. Mas o Rafinha veio, eu não falo que foi programado, porque a gente não decidiu, a Dani vai engravidar nesse momento da vida dela. Mas também a gente já não estava usando método contraceptivo nenhum, então assim, foi a melhor coisa da vida, né? Não tem nem como falar. Eu sou apaixonado demais, Rafinha é um menino muito especial. Ele é muito carinhoso, é a melhor coisa do mundo. Eu já estou pressionando a Dani para a de Dio, eu estou brincando que ela tem que tirar o Dio esse ano ainda para a gente fazer um irmãozinho para ele, sabe? Mas é a melhor coisa da vida, não tem coisa que se compara à sensação de ser pai. A melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo, sem dúvida. A gente se realiza em tudo, parece que vem, tampa tudo, né? Exatamente. Realiza todas as nossas áreas. Eu normalmente, nos momentos que eu estou mais cansado, mais estressado ali, né? Que a rotina pega, eu gosto de ir para o quarto dele, sentar no quarto dele e começar a brincar com ele. Eu fico horas se deixar lá, nós dois brincando, porque não tem coisa melhor não. Inclusive, eu brinco, né? Que ele é um rotariano mini, um mini rotariano. Exatamente. Nós vamos mudar de assunto e nós vamos um pouco agora falar do rôter. Gente, o Gregory, ele é presidente do Rôter e Clube de Itamarandiba. Ano rotário 2023-2024. Então, eu gostaria muito de saber, do fundo do seu coração, como foi, o que você sentiu quando você foi convidado a participar do rôter. Oi, Anny. A vinda do rôter, a ideia da criação, da fundação do rôter em Itamarandiba, eu acho ela espetacular. Eu sempre fui fã do rôter, não conhecia a fundo como funcionava o rôter, porque eu já tive amigos rotaractianos, mas nunca tive amigos rotarianos. Até pela questão etária, o rôter, enquanto mais novo, o pessoal do rôter é mais velho. Mas quando eu recebi o convite do Gabira, que chamou, falou que estava na intenção, que precisava juntar o pessoal, eu fiquei extremamente lisonjeado e aceitei de bate-pronto. Não falei, vou pensar, nem falei com ele, vou conversar com a Dani para ver o que a gente vai fazer. Eu aceitei de bate-pronto e fui pesquisar sobre o rôter. Descobri alguns amigos rôterianos fora daqui, que interessante, pais de amigos, descobri muitos. E acho espetacular o potencial que o rôter tem de trazer o bem para a comunidade. Então é isso que me fez querer entrar para o rôter, essa possibilidade de juntar um grupo de pessoas para fazer o bem. Certo. É isso que é a nossa função, né companheira? Mas eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes um pouquinho do que é o rôter. Porque eu tenho, assim, muitas pessoas falam assim comigo, E, Ana, o que é o rôter? O rôter faz o quê? O rôter está aqui para quê? Então a gente tem que passar para eles o que é o rôter. E você, como presidente, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, o que você sente que é o rôter. Essa pergunta é muito comum, nós escutamos ela demais. Várias pessoas viram para a gente o que é o rôter. Ela não tem como responder isso de uma frase, igual às vezes a pessoa quer que a gente responda isso de uma frase. Basicamente, o que é o rôter? O rôter é uma associação de projetos humanitários. Uma associação... o que seria projetos humanitários? É uma associação internacional, presente em mais de 200 países, fundada nos Estados Unidos há cento e... Vou falhar a memória aqui, 117, 118 anos. Acho que é. Acredito que seja... Está aí entre 110 e 120, eu não vou precisar aqui não. Mas que tem como objetivo a paz e o desenvolvimento como um todo. Tem vários áreas, na educação, na saúde, no econômico. Então, o rôter é uma associação de pessoas para desenvolver projetos voltados para a comunidade em que se encontra e a nível nacional e internacional. Tanto é que projetos nossos do rôter Clube de Tamborandilha podem ser financiados pelo rôter distrital, que é a subdivisão nossa maior, que engloba uma boa parte de Minas Gerais, e pelo rôter internacional também. Então, basicamente é isso. É uma associação de pessoas que querem se juntar para fazer projetos para a comunidade. Certo. E você, como rôteriano, o que você sente sendo rôteriano? Mudou alguma coisa para você a partir do momento que você falou assim, bom, hoje eu sou um rôteriano, hoje eu tenho que trabalhar para conseguir alguma coisa, eu estou no rôter e eu tenho minhas responsabilidades para ajudar a população. O que você sente? Como você sente isso? Oi, Anny. O ser rôteriano, eu acho que a partir do momento que você está em rôter, você já muda, né? Você tem um contato com, seja com seus companheiros rôterianos, que o rôter prega muito companheirismo, seja no principal, que é o contato com a comunidade. Não tem como você ser a mesma pessoa, eu não acredito. Você enxerga tudo com outros olhos. Eu acho que qualquer coisinha que às vezes você está passando numa rua e vê algo que está falho, que às vezes o poder público não conseguiu chegar, que antigamente você pensaria, não, mas não sei o que, você pensa como que o rôter pode fazer para melhorar isso aqui. Então a sua visão de mundo, eu acho que ela muda. naturalmente ela muda. Que projeto de educação que o rôter pode desenvolver hoje para Itamanadiba? Que projeto na área de saúde que a gente consegue fazer? Então assim, eu acho que o ser rôteriano, ele é muito bom para você e melhora como um todo a sua percepção de mundo. Então é uma sensação muito boa. Então fala para nós quais os projetos que o rôter já fez aqui e quais eles pretendem fazer no seu ano rotário. É interessante explicar um pouquinho o rôter clube de Itamanadiba, né? Nós falamos do rôter internacional, mas não falamos do rôter clube de Itamanadiba. O rôter clube de Itamanadiba é muito recente. Nós começamos ano passado, em fevereiro do ano passado, que nós fundamos, juntamos 20 membros e fundamos o rôter clube. E o presidente, ele fica um ano rotário. Então eu sou o segundo presidente. O nosso ano rotário é interessante falar, porque o ano rotário começa em 1º de julho e termina em 30 de junho. Então ele não é igual ao nosso ano civil. Ele é igual à temporada de futebol europeia, igual costumamos brincar, né? Ele começa em 1º de julho e termina em 30 de junho. Então nesse primeiro ano rotário nosso, nós fizemos alguns projetos muito bacanas. Estamos envolvendo outros e temos a projeção desse ano rotário nosso, que já começamos a colocar em prática as reuniões para chegar aos projetos, porque nossos projetos sempre são desenvolvidos com parceiros. É muito difícil o rôter fazer um projeto só o rôter. A gente sempre procura parcerias para facilitar, viabilizar e melhorar o alcance dos projetos. Então, o primeiro projeto de maior porte que nós fizemos foi o da revitalização da mina do Bom Jesus. E nós conseguimos o recurso financeiro através de um edital que a Perã lança de projetos ambientais. E nós conseguimos ganhar o projeto, conseguimos a verba que solicitamos. Fizemos uma parceria com a Associação de Moradores do Bairro Bom Jesus, com a Ambej, né? E organizamos a festa junina lá da Ambej, do ano passado, para conseguirmos fundos e revitalizamos a mina. Esse é um projeto da área de meio ambiente que o rôter sempre estimula a gente a desenvolver, que foi muito bacana. Fizemos um projeto também, estamos executando um projeto que ganhamos em outro edital do Tribunal de Justiça, que é de ampliação do presídio. Então, ganhamos uma verba de 17.900, se eu não me engano, e estamos fazendo essa revitalização do presídio. O presídio está em execução, ele tem a previsão de acabar agora, nesse semestre ainda. Ele está sendo bem desenvolvido, ele é ampliação de sela, construção de um almoxarifado, é algo necessário também que o presídio não tinha verba para desenvolver. E fizemos projetos junto ao asilo, nós fizemos um projeto, tem até a festa de São José de Paula agora, né? Então, vai estar fazendo um ano que nós fizemos esse projeto do asilo, que foi uma doação de toalhas industriais para o asilo, que estava na falta delas, né? Nós doamos cerca de três toalhas por acolhido, então foi assim, toalhas de uma ótima marca, fizemos um investimento muito grande. Fizemos ações da campanha do agasalho 2022 e 2023, 2022 em parceria com a Perã, 2023 em parceria com a CIAI. No primeiro ano, nosso foco foi doação de cobertores, né? Doamos cerca de 700 cobertores em Tamaradigo, um número, assim, extremamente expressivo. Mais de 2% da população da cidade recebeu nossos cobertores. Nós fizemos a campanha do agasalho agora voltada para agasalhos, foram cerca de 600 agasalhos, com foco na arrecadação, todo o dinheiro arrecadado foi para agasalhos infantis, que nós distribuímos através de parcerias com as escolas e crenças municipais e estaduais também. E os arrecadados nós distribuímos em conjunto, foram mais de 600 agasalhos também, então foi um número muito bom. E temos mais alguns pequenos projetos que eu não estou recordando aqui. Tem o projeto do carro, né? Que nós participamos, ganhamos o carro para a associação dos animais. Sim. Tem ele que é no seu ano votado também, você está esquecendo dele. E a gente participou porque eles não poderiam participar de que nós participássemos, né? Nós temos, nós temos... Canil de Itamarandiba. Sim. E nós temos alguns projetos em desenvolvimento, em parceria com a CIA, nós temos um projeto que hoje não tem arrecadação de pilha e bateria em Itamarandiba, né? Desde quando o Correio tirou essa arrecadação, nós não temos mais essa arrecadação. Então nós estamos em parceria com a CIA tentando implementar esse projeto ainda para esse semestre. A gente ia começar a executar agora em agosto e adiamos o projeto da Brinquedoteca no hospital. O hospital municipal passou agora a ser fundação hospitalar, né? E essa ideia da Brinquedoteca é um espaço de acolhimento para as crianças internadas. Tivemos, infelizmente, essa semana a notícia do falecimento de Samuel, que a cidade inteira mobilizou para ajudá-lo. Então a gente sabe que criança, qualquer problema de saúde, criança internada, é um corto do coração do pai e é de todo mundo, né? Então a Brinquedoteca, para alegrar um pouco esse período da criança no hospital, é o projeto que nós adiamos por causa da reforma, né? Que o hospital tem reforma, então tivemos que adiar um pouquinho, mas vamos executar. E temos projetos em outubro, vamos fazer um projeto de vacinação, né? Que é no dia da polio, de combate à polio. A maior bandeira do Rotary Internacional é o combate à erradicação da polio. Então nós vamos fazer, enquanto Rotary Clube de Tamarandim, também uma campanha. Estamos com a listinha aí de uns oito projetos, nove projetos para execução nesse ano rotário. Não vou lembrar de cabeça todos, mas temos. Inclusive, eu queria deixar aqui para o pessoal saber que essa vacina da poliomielite, ela tem uma pequena contribuição do Rotary. Ou seja, não é somente o governo que paga por essa vacina, o Rotary também paga por essa vacina. Porque a erradicação da poliomielite é uma das principais características do Rotary mundial, viu gente? Exatamente. Então deixa aí para o pessoal saber que muitos que contribuem, que ajudam o Rotary, o seu dinheirinho está indo também para essa vacina, junto com o governo. Tá bom? Deixar isso aí para vocês. O Rotary tem uma participação tão grande no combate à polio, que quando o governo federal vai lançar a campanha de combate à poliomielite nacional, ele senta com o presidente do Rotary Brasil para discutir como vai funcionar a estratégia de campanha e divulgação. Então assim, o Rotary participa não só financeiramente, como na divulgação e nas campanhas de combate à poliomielite. E onde tem vacina de poliomielite, tem o dedinho do Rotary também. Tem o dedinho do Rotary. Dedinho do Rotary e dedinho de todos vocês que ajudam o Rotary também. Né? Exatamente. Então assim, para finalizarmos, eu gostaria de pedir você que resumisse a sua vida aqui em Tamarandiba, se você foi uma pessoa que realizou-se aqui em Tamarandiba, se era isso que você queria, se você está no Rotary, é uma realização e os sonhos que você tem, objetivos que você tem para você poder passar para nós e também assim, claro, né, assim, o que você sente ser o Itamarandibano, né, essa volta, né, porque eu também voltei no início, eu assustei demais da conta, mas depois eu fui me adaptando e hoje eu falo que eu não largo Tamarandiba por nada desse mundo. Então assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Oi, Anny, eu acho que a minha geração, talvez, eu não vou conseguir precisar isso, mas era uma geração que todo mundo que tinha condições saía para estudar fora e não voltava normalmente, né, eu tenho inúmeros primos, primas que poucos deles voltaram para Tamarandiba após terem saído para estudar, né. Pensando agora de cabeça, eu lembro da Sabrina, que voltou, que é dentista, que é nossa companheira rotariana também, e não me recordo de mais ninguém, de primo, mas, né, todos da tia Lúcia, nenhuma das meninas voltou, a sua tenta é aborita, mas não voltou para Tamarandiba. Do Tichicão, do Tia Raimundo, todo mundo está fora, então assim, nós somos de uma geração que saía e não voltava para Tamarandiba, e a maioria dos meus amigos que saíram para estudar hoje, graças a Deus, conseguiram voltar para Tamarandiba, então já mostra um desenvolvimento, né, uma mudança de geração, de época, e uma oportunidade de, sim, estudar fora, mas voltar para a sua cidade, que hoje cabe qualquer tipo de profissional desde ela, né. Então, assim, Tamarandiba é uma cidade de expansão, é... Eu desconheço algum itamarandibano que saiu, estudou fora, morou, pode... Seja em cidades universitárias, seja em Montesclases, seja em Belo Horizonte, seja em Juiz de Fora, seja em Viçosa, seja onde for, que voltou para Tamarandiba e não goste de Tamarandiba. Então, assim, é... Todos nós temos um carinho muito grande por Itamarandiba, né, e pretendemos, queremos, nosso intuito aqui, enquanto Itamarandibano, atuando na área profissional, vivendo aqui, é fazer uma cidade melhor, isso é, isso eu acredito que seja nosso, né, nosso foco principal. Então, assim, é... Vejo o Itamarandiba com potencial enorme para desenvolvimento, né, acho que Itamarandiba hoje está no caminho certo, é... Temos tudo para continuar nesse gráfico ascendente que estamos, né, e o sonho, enquanto Itamarandibano, é ver uma cidade desenvolvida, é ver uma MG214 asfaltada, que é um projeto que o Rotary está apoiando, levantou a bandeira, fomos ao Rotary de Capelinha, convidar o Rotary de Capelinha para levantar a bandeira junto com a gente, acredito que todas as organizações, né, da sociedade civil, todas as instituições têm que apoiar uma causa dessa, porque eu vejo como um absurdo não ter um asfalto nesse... numa cidade de dois portos igual Itamarandiba e Capelinha, não vejo uma lógica de você dar uma volta de 60km para ir para Diamantina, que é um polo local, é um polo do Vale de Aquechonha, então, assim, sonhamos com Itamarandiba melhor, né, vemos isso acontecendo, mas enquanto Rotarianos, enquanto profissionais, enquanto cidadãos, o nosso objetivo é uma cidade melhor, né. E mais um sonho, né, mais um bebê, que você falou lá. Isso, mais um bebê, o planejamento é, se Deus quiser ele, a concepção acontecer ano que vem, se nascer ano que vem, melhor ainda, mas está nos planos, exatamente. Queremos um irmãozinho ou irmãzinha para o Rafa, aí fecharemos a fábrica também. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, por favor, deixe lá no Itamarandiba hoje, que nós vamos procurar responder, né, Greg? Exatamente. Talvez alguém tenha alguma curiosidade aí sobre o Greg, não vai perguntar sobre coisa de INSS, não, tá, gente? É sobre o Rotarianos e ele responde. Agora INSS é só lá na agência. E INSS pode me procurar lá de 8 a meio-dia, que eu que estou no atendimento também, então, hoje eu só faço tudo INSS, eu sou gerente, eu atendo, então, pode procurar de 8 a meio-dia, que nós estamos lá, meus estagiais, eu ou meus colegas, quem estiver atendendo vai esclarecer as dúvidas, né? Quanto ao Rotarianos, a reunião nossa é aberta, então, às vezes, as pessoas não sabem, fica o convite. Nossas reuniões são realizadas às terças-feiras, às 19h15. Então, a nossa reunião, a porta do nosso salão, que fica lá, a sede é na Rua Diamantina, né, número 671, ele fica aberto. Então, é só entrar, se quiser mandar uma mensagem para a gente, avisando que vai na reunião, pode mandar, se não, a reunião é aberta, quem quiser participar, é interessante nos conhecê-la. Inclusive, gente, na porta do Rotary tem um símbolo, que é uma engrenagem, é um prédio, né? Exatamente. Nós estamos no segundo andar, quem quiser participar, esteja à vontade, será muito bem recebido. E eu te agradeço muito, por você estar aqui comigo, nessa primeira entrevista, entendeu? Nesse primeiro bate-papo, comigo, não sei se é entrevista, bate-papo, podcast, o que for. Sim. Mas foi maravilhoso ter você aqui comigo, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, mando um abraço para a Dani, para o Rafa e para mim. Muito obrigado, e eu agradeço também o convite, sempre ótimo, bate-papo, é um bate-papo, né, natural, é muito bom, muito obrigado. Então, gente, boa noite, muito obrigado a vocês, e estaremos aqui uma vez por mês. Se quiserem mandar sugestões de entrevista, ou bate-papo, mandem para mim, por favor, para o Jornal Itamarandiba, que eles irão me passar. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.